Canal A Busca Meditações Diárias Ontem postei aqui no canal mais um vídeo tratando de alguns textos muito mal compreendidos dentro do movimento cristão Se não assistiu ainda, insisto para que você não só assista, mas também caminhe para outras pessoas Meditação de hoje, Cortesia Cristã Depois dos mais diligentes esforços feitos para levar a verdade àqueles a quem Deus confiou grandes responsabilidades Não se desanimem se eles rejeitam essa verdade Fizeram o mesmo nos dias de Cristo Certifiquem-se de manter alta a dignidade da obra através de bem organizados planos e piedosa conversação Não temam nunca elevar demasiado alto a norma As famílias que se empenham na obra missionária devem aproximar-se bem dos corações O Espírito de Jesus deve penetrar o coração do obreiro São as palavras agradáveis, de simpatia, a manifestação de desinteressado amor pela salvação deles que derribam as barreiras do orgulho e do egoísmo Afastemos de nós toda vulgaridade, tudo quanto é rústico Cultivemos a cortesia, o refinamento, a polidez cristã Guardem-se de ser abruptos e grosseiros Não considerem tais peculiaridades como virtudes Pois Deus não olha elas assim Antes, busquem em todas as coisas não ofender aqueles que não são da nossa fé Jamais ressaltem com proeminência os aspectos mais censuráveis da nossa fé Quando os não solicitados Tal atitude é tão somente um prejuízo para a causa Os que são enviados para trabalhar juntos Devem colocar de lado suas opiniões e ideias particulares E buscar trabalhar unidos, coração e alma Para executar a vontade de Deus Eles devem planejar, trabalhar em harmonia Afim de fazer a obra prosperar Desejamos mais, muito mais do Espírito de Cristo E menos, muito menos do eu E das peculiaridades de caráter que levantam um muro para nos separar de nossos companheiros Podemos fazer muito para derrubar essas barreiras Ao revelar as graças de Cristo em nossa vida Jesus tem confiado os seus bens à igreja século após século E geração após geração E século após século O depósito herdado desses bens tem se acumulado Até que responsabilidades ainda maiores alcançaram nosso tempo Desejamos estar vestidos não com nossas próprias roupas Mas com a completa armadura da justiça de Cristo E assim ficou pronto E assim ficou pronto